Seguradora deve arcar com conserto de veículo em oficina a escolha do cliente se as despesas estiverem nos limites do orçamento aprovado por ela. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Bastam apenas alguns segundos de distração para causar um grande estrago. Se envolver em acidente de trânsito é uma coisa que ninguém quer passar, mas depois que acontece não tem outra saída. É preciso levar o carro ao conserto. A advogada Carolina Diniz, como milhares de brasileiros, também passou por isso. Para arcar com prejuízo, Carolina acionou o seguro para ela e terceiros. A seguradora falou que não cobriria porque não foi consultado antes e não estava dentro do limite previsto por eles. Embora que eu já tivesse feito o pagamento da franquia, por mim e pelo terceiro. Assim como a seguradora contratada pela Carolina, a Mafre Seguros não aceitou pagar os reparos do veículo de um cliente que fez o serviço em uma oficina onde o orçamento havia sido recusado pela empresa. O motorista pagou o valor da franquia e assinou um documento para que a oficina tivesse o direito de cobrar o restante da seguradora. No STJ, o ministro relator Vilas Boscoeva destacou que o termo firmado entre a oficina e o segurado se enquadra como uma sessão de crédito. O magistrado ainda citou norma da Superintendência de Seguros Privados que garante expressamente a livre escolha de oficinas pelos segurados. Porém, segundo o magistrado, o conserto do automóvel é feito conforme o orçamento aprovado nos termos autorizados pela seguradora. Com isso, a Mafre Seguros terá de pagar à oficina o valor autorizado por ela, descontando a franquia que já havia sido paga pelo segurado. Este advogado explica que as empresas de seguros oferecem benefícios especiais para quem usa oficinas credenciadas, mas é direito do cliente escolher onde prefere fazer os reparos. Se tiver uma de preferência, avisar a seguradora, que vai levar uma de preferência, uma escolhida do próprio consumidor, e pedir a devolução ou até o pagamento do valor que foi autorizado.